Divas Semi-Joias, 10 anos realçando a beleza da mulher petropolitana. Sempre com novas tendências do mundo das semi-joias. Você quer ter renda extra? Seja uma autônoma de sucesso. Veja o depoimento de uma de nossas revendedoras. Trabalho com a Semi-Joias Divas há muito tempo. São peças de qualidade e de fácil aceitação. Fazendo o meu próprio horário e com isso, e ter mais tempo com a minha família. Eu acredito. Venha fazer parte você também dessa equipe de sucesso. Semi-Joias Divas, rua do Imperador, shopping cartier.